Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino Música Atenção na Arte da Guerra, tudo tranquilo aí pessoal Música Canal Arte da Guerra, um abraço aí ao blog velho general Canal Pátria de Defesa, canal Bom Combate Irmãos Russos, Rogério de Itabliã Coronel Paulo Filho, Coronel Vieira Coronel Pimentel Todos os produtores de conteúdo amigos aqui do Canal Arte da Guerra Para a nossa comunidade maravilhosa Anjos Nicolás, todo o pessoal aí que gradua Pessoal aqui da nossa comunidade Coronel Montenegro Vamos dar um grande abraço aí para todos os produtores de conteúdo amigos Continue trabalhando o trabalho maravilhoso Música E aí pessoal, tudo tranquilo? Como é que estão as coisas aí? Gente, olha só A nossa... O nosso papo de hoje É sobre a Venezuela Meu cabelo não tem como O nosso papo de hoje é sobre a Venezuela Sobre esse acordo que eles estão fazendo aí com o Irã O que acontece é... Está sendo transmitido nos dois canais agora A gente está fazendo o possível aí para atender as duas comunidades, pessoal Nós trocamos os planos aí do Streamy Arts Para poder atender todas as comunidades A ideia agora é atender o máximo possível Essa comunidade Arte da Guerra A gente quer fazer tudo isso daí Fazer, vendo o possível, ver o que pode ser feito Olha, gente Eu vou ser sincero É muito sincero É... Guerra com o Irã é um pesadelo, tá? É um pesadelo Você não vai fazer guerra só no Irã Você vai fazer no Iraque, na Síria No Iêmen também e no Líbano, tá? Primeiro país que ia sentir os efeitos de uma guerra com o Irã é Israel Eu não acho que é um bom negócio, não No caso, quem quiser tentar Fica tranquilo Esse David Clark aqui é show Foi presente do Juliano Mas para a próxima Agora vai ter a live do Clube de Canais A gente troca também É, o Juliano é bom É bom que é avisado pelos dois Mas essa é a estratégia que nós precisamos fazer Até nisso O Arte da Guerra tem que jogar com tática, gente Precisamos dividir o exército Para poder continuar atendendo As malandragens do YouTube Mas está indo bem Está tudo indo bem, graças a Deus Pessoal, olha só Deixa eu explicar para vocês O que é mais importante nessa história ainda Nessa história toda O Irã vai aumentar as exportações para o Brasil O pessoal está perguntando se o Brasil tem condições de refinar o petróleo iraniano Eu acho que até tem Mas o problema não é esse São as sanções, né? O problema são as sanções Os Estados Unidos impuseram uma série de sanções à Venezuela E se você violar essas sanções, você pode ser punido A Petrobras tem medo disso Só que o que está acontecendo é que está se criando uma economia paralela, gente Eu avisei vocês Eu falei aí a coisa de uns dois meses atrás Que o que ia acontecer, né? Com essa história do Irã Da China emprestar 400 Colocar 400 bilhões de dólares na economia do Irã Deixa eu ver se eu acerto esse cabelo aqui Que está horroroso A história da China Colocar 400 bilhões de dólares na economia do Irã Muda tudo, gente Nós estamos vivendo um mundo novo Essa é a realidade Eu falei várias vezes aqui para vocês O pessoal não acredita Agora isso está na cara, né? Agora o mundo surgiu na cara da gente Agora o mundo surgiu na cara da gente É complicado, né? E vai mudar cada vez mais, tá, pessoal? Vai mudar cada vez mais Vocês podem ter certeza Que vamos ter modificações aí De tudo quanto é tipo De tudo quanto é jeito Nos próximos meses e anos O mundo vai mudar radicalmente Quem não tiver antenado com essas tendências Vai quebrar a cara Quem não se antenar Quem lida, por exemplo, com comércio internacional Com direito internacional Com turismo, etc Tudo isso vai mudar, pessoal Tudo isso vai mudar Mas essa história toda Ela bota uma pedra Nessa palhaçada que tinha aí de Venezuela Invadiu o Brasil Se a Venezuela não consegue sequer Refinar o próprio petróleo Eu sempre falei isso para vocês Ela não consegue sequer Refinar o próprio petróleo E ela vai fazer guerra Não tem condições, né? É, Daniel, mas eu vinha cantando a bola, né? Eu vinha cantando a bola, ó Vai acontecer isso Vai acontecer aquilo Agora Olha lá, Gleibson Pode subir E outra, gente Eu vou ser sincero para vocês, tá? Na minha opinião O Irã Ele tem uma capacidade militar Que é Não pode ser desprezada de jeito nenhum Mas de jeito nenhum Não subestime Não subestime a capacidade militar do Irã Não subestime a capacidade militar do Irã Aquilo ali não é brincadeira, não É, Antônio, eu acho isso Se a mão fica aberta O vento leva Se apertar Vaza pelos dedos Apertaram demais E outra, gente Surgiu um player Muito importante Eu já falei para vocês Eu estou cansado de falar A ordem mundial Foi criada Com a queda do muro de Berlim Ela começou a morrer em 2015 Ela começou a morrer em 2015 Esse é que é o lance Esse é que é o lance Ela começou a morrer Ela está mudando Eu acho que ela não dura mais que cinco anos Três anos, sei lá Ela está morrendo É uma ordem mundial que está morrendo Está nascendo outra ordem aí E não é nada dessas ordens apocalípticas Que vocês ficavam vendo aí Não é nada disso Toda semana surge uma história nova Então uma semana a história da Venezuela invadiu o Brasil A outra do que o argentino vai comprar o caça paquistanês Agora é que a China vai quebrar Toda semana Sabe por quê, gente? Você precisa ganhar dinheiro As contas estão chegando O nego tem que ganhar dinheiro Então inventa essas histórias Então inventa Porque essas histórias apocalípticas Dão uma nota, meu amigo Uma nota Uma grana Eu fico olhando assim E falo Putz, esses caras estão ganhando dinheiro, meu amigo Estão ganhando dinheiro É, eu não sei, Bonato Se o Irã nuclear vai ser uma realidade Eu não sei Honestamente, eu não sei Eu não tenho a dizer Sendo muito honesto com você Eu não sei Se isso vai acontecer ou não Mas o que acontece O que está havendo aí O Irã tem a capacidade A visão que eu faço E eu posso estar errado Veja bem Eu não sou dono da verdade Eu só pego os painéis E vou montando Eu monto a parede ali Para vocês com os painéis Eu acho Que se o Irã quiser fazer a bomba Ele faz Se ele quiser fazer Ele faz Detona uma bomba lá no deserto Agora Eu não sei se eles querem Eu não tenho certeza Que eles vão até o final disso Porque tem muito mais problema Do que solução Ó, Rogério É grande Rogério Na outra semana A gente vai retomar os projetos Estou matando os projetos Essa semana aqui Que eu cheguei Cheguei ontem Mas semana que vem A gente vai retomar os projetos A outra semana Agora a gente retoma os projetos Tá, camarada Não esqueci não É que foi pauleiro Esse dia Tinha muita coisa Para resolver Um abraço para você aí Tá Um abraço para você Felipe O Rubão Tá Para o Valdo Rebelo Para a turma toda A gente vai A gente vai retomar os projetos Já já A Fátima Grande Fátima Um beijo para você Gente Deixa eu explicar uma coisa Para vocês Que é importante Saber Fátima Escuta isso aqui Que eu vou te falar agora Você também Rogério Escuta isso Você é produtor de conteúdo Isso é importante O like Não muda muita coisa Para o canal Mas muda muita coisa Para você Quando você dá um like No YouTube Você está dizendo Para o algoritmo Que você gosta daquilo Então o algoritmo Vai te jogar coisa parecida E vai te dar avisos desse Por isso que eu falo Que é importante Vocês vão dar o like Pessoal Vamos ajudar o canal Vamos dar o like No canal Horte da Guerra Vamos dar o like Por isso que eu falo Que é importante Gente Vocês darem o like Aqui no canal É o bunker Esse bunker Está surpreendendo Mil gente Está com quase 7 mil Já Quem não se inscreveu No bunker Vietcong Vamos se inscrever aí O bunker Está surpreendendo O bunker Está surpreendendo O Wellington Está perguntando Quais as lições Que o Brasil Deve seguir Para ser uma superpotência No futuro Não tem dúvida Educação Cara Não tem dúvida Educação Educação É magia Pessoal É educação Que vai abrir Todas as portas Para vocês Gente Eu nunca tive Muito dinheiro Nessa vida Nunca tive Sempre foi aquela vidinha ali Sou do de marinha Mas eu sempre li Sempre fiz curso Sempre comprei livros Sempre fui atrás De educação Sempre fazendo curso Tem uma pilha de cursos E essa educação Que trouxe a gente Até aqui E essa educação Que eu queria dizer Para vocês Que é importante Que vai fazer vocês Grandes cidadãos No futuro Isso é muito importante Não deixem de se educar O Uruguai Um grande abraço Para o povo do Uruguai Diz que tem um churrasco Maravilhoso Um dia De conhecer o Uruguai Eu vou ao Uruguai Porque dá para ir de ônibus Se os Estados Unidos Acordaram para essa mudança mundial Eu não sei Aí eu não sei Mas uma coisa Eu digo para vocês Gente Por enquanto Por enquanto A ofensiva russo-chinesa Na América do Sul Ela só é comercial Econômica Ela pode se transformar Num trampolim militar Isso pode acontecer Eu não tenho dúvida disso Isso pode acontecer Eu não duvido não Que vai acontecer Uma coisa dessas Tudo é possível Pode ser que aconteça Olha o Newton dizendo aí Comandante Assistiu o documentário Do Skorzeny Pensava que ele era um herói Mas descobri que ele era Um mercenário nazis Da pior espécie Newton Não existe herói Quando a gente olha de perto A gente vê que não existe Tirando aquelas professoras Que trabalham em creche Gente que cuida de asilo De velhinha Esses são os heróis Mas Skorzeny Ele viu que a coisa Estava perdida Agora na época dele Da guerra Ele fez o que podia fazer Eu li o livro dele Audaciosas ações De Otto Skorzeny Eles fizeram operações Na Rússia Coisa de louco Coisa de louco Saltar Ele não Mas os comandos Saltaram de paqueras Atrás das linhas Para resgatar Regimento Eles fizeram muito bons Se o Brasil pode ganhar Numa negociação militar Com a Rússia Difícil dizer Pessoal Vai depender Do que a gente quer Vai depender Do que a gente quer De como as coisas São montadas Eu acho Que uma coisa Na minha opinião Que é meio complicado Na Rússia Não estou dizendo Que é impeditivo Mas é complicado Na minha opinião Tanto na Rússia Quanto na China É que a burocracia Desses países Acaba tornando Uma negociação De contrato Um negócio Meio complicado Aí vocês falam Ah mas O resto do mundo É a paulada Que a França Tomou da Austrália A paulada Que o francês Tomou Foi por não entender Não cumprir O contrato direito Contrato militar Não é para qualquer um Pessoal Não é para qualquer um Gerente de contrato Militar Sua camisa De um lado e de outro Tanto o vendedor Quanto o comprador Então eu não sei Se a Rússia Teria essa agilidade Sinceramente eu não sei Eu não sei dizer para vocês Se o governo brasileiro Acordou para a nova Ordem Mundial Saber Não sei Eu sei que eu acordei E tenho falado para vocês Faz tempo Falei O mundo começou a mudar Em 2015 Mais ou menos 2015 Não é que eu gosto De viajar de ônibus Eu gosto de viajar de ônibus Gente, eu não acho Que vai haver um caminho Para a aproximação do YouTube Eu não acho que vai haver um caminho Um caminho pré-traçado Eu acho que o que vai acontecer É o seguinte Europa e Estados Unidos Começam a perder Como estão perdendo força A França está ficando Em uma situação Muito complicada Né? O próprio Estados Unidos Também Então o que acontece Essa turma está avançando O iraniano Viu? O Amar Você pode pegar Esse livro do Skorzen Que está em cima Está em cima da banqueta Dois livros do Skorzen O Almirante vai trazer Os livros do Skorzen Aqui para a gente ver Obrigado Deixa eu mostrar para vocês Isso aqui, gente Esse livro aqui Audaciosa São dois volumes Se vocês podem comprar Compre os dois volumes É a história dele Do Skorzen Do Resgate Mussolini É antiga Essa edição Tem 40 anos Mas É muito legal Pô, você aprende Aprendi muito com isso daí Eu lia esses livros Como cadete Que eu lia pra caramba Sempre fui apaixonado Por leitura Eu também acho que Política externa Não se faz com ideologia Mas Lida, né, gente A gente cansa de falar A gente faz todo Um apanhado Bem explicando O que acontece Papapá Mas Estou trabalhando A nossa fábrica De pão de queijo Aqui na Austrália Opa, aí sim Grande abraço Pra você O Matheus Prado Lima Tá fazendo aniversário Então, Matheus Feliz aniversário Pra você Tá camarada Fica com Deus Um grande abraço Pra você Chivertis Quando você quiser Coronel Chivertis Quando o senhor quiser Essa semana Eu só não posso Segunda e sexta Mas o resto Estamos aí À disposição Sabe o que acontece, gente Eu tenho uma visão Assim, meio Complicada das coisas, né Porque eu procuro Saber pra onde O vento tá indo E o vento Tá mudando No mundo todo Então, essa história Do Irã e da Venezuela Ainda é pequeno Rapaz A minha história Com esse trampolim De 10 metros da mão É complicado Quase morri ali, velho A minha história Com esse trampolim É complicado Mas saltei Aliás, saltava Tem que saltar No fuzileiro Também É uma coisa interessante Pela união De um projeto nacional Exatamente O certo é isso aí mesmo O certo é isso aí mesmo O pacto é o seguinte A Venezuela Vai entregar Petróleo pesado O Irã O petróleo venezuelano Ele tem um problema Ele é difícil Refina O petróleo pesado E o Irã Vai entregar Esses componentes Aí Pra tornar o petróleo Mais comercializável O que o Irã Vai ganhar Isso eu não sei Como é que vai ser O escambo Eu não sei Como é que vai ser Mas o fato Gente A realidade É que tá mudando Você não poderia imaginar Uma coisa dessa Cinco anos atrás Dez anos atrás O Irã Entrou muito dinheiro Na economia americana O Irã tá acostumado A fazer muito Com pouco Eles fazem muito Na economia Com pouco dinheiro Eles vão tirar proveito Eles vão tirar proveito Ah o Brasil O Brasil tá fora Desse acordo Não tem nada a ver Com o Brasil O pessoal tá perguntando Se tem benefício Pro Brasil Não tem nenhum O Flávio Vou te falar uma coisa Você falou uma palavra Agora pra mim Que é mágica Que é quadros Quadros Olha o que o Flávio Tá falando Sigo afirmando Que o PSUB Está formando quadros E fazendo política externa real Eu acredito Que a política externa real Deles é interessante Agora eu acho assim Se você não formar quadros Que é o que falta no Brasil Gente É formação de quadros Qualquer um Hoje em dia Pode ser candidato O cara saiu da cadeia Ele vai Ele é Pedófilo E pode ser candidato Dia de manhã Qualquer um Não tem filtro Na política brasileira Precisa ter Não tem Então Eu acho que os Estados Unidos Não vão se meter não Gente Eu não sei qual vai ser A reação dos Estados Unidos Eu não sei Gente Quadros Quadros É o que eu estou formando aqui Gente qualificada Essa é a ideia A gente ainda quer criar Uma cartilha Do canal Arte da Guerra Para as pessoas estudarem Para aprender Da comunidade Toda a comunidade Do Arte da Guerra Que eu nunca falo Para mim Gente Isso aqui é um veículo Só Tá Mas eu gosto De agregar As outras comunidades Então O Caballé O Schwerth O Moisés A turma toda Aquela patota toda Porque vão formando Quadros Vão formando gente boa Que vocês estão aprendendo As coisas aqui Estão disseminando O conhecimento Todo mundo vem falar comigo Você mudou a minha maneira De ver as coisas Eu estou feliz com isso Eu estou feliz É O filtro é para juízes e militares Exatamente Olha aqui Olha o que o João Klein Falou Olha o que ele está falando Que é verdade O Kadhafi morreu em 2011 Que propôs Vender petróleo E eu A China negociou Quase um trilhão Do petróleo iraniano Unilateralmente No ano passado O mundo mudou muito É verdade Ô João Acho que o Saddam Também foi pela mesma linha Aquela do Saddam Também é pela mesma linha É o mundo que está mudando Né É gente É o mundo que está mudando Então não adianta A gente pegar E achar que Tem gente que Parece avestruz O cara enfia a cabeça Dentro de um buraco Para fugir desse mundo Que está vindo É o mundo que está aí Meu camarada Ele vai mudar Ele vai mudar O Irã Tem uma das melhores Tecnologias De mísseis E drones Do Oriente Médio É uma das melhores Irã, Turquia e Israel Gente Não dá para Subestimar esses caras Eu não duvido Que eles vendam Essa tecnologia Para a Venezuela Ela no futuro Eu não duvido isso Sinceramente Eu não duvido Ô Wagner Eu não sei Por que os Estados Unidos Está ignorando Mas eu prefiro Que eles me ignorem Se os Estados Unidos Puderem me ignorar Eternamente Se eles pudessem Apagar o Brasil Do mapa deles Eu ficava feliz Eu acho que aquilo ali Só dá problema Onde se mete Desculpa Mas é a visão que eu tenho Afeganistão Iraque Síria Onde eles se meteram Deu rolo Vietnã Arrebentaram Com um monte de países Para não conseguir nada Não mudou nada Então se eles puderem Aquecer o Brasil Eu fico feliz É, tem isso também Os Estados Unidos Perderam um pouco Do interesse do petróleo Depois que descobriram O Xisto Tem isso também Tem isso Todas essas coisas Gente Mas não é só isso Não é só isso Não é só isso Eu acho que hoje em dia Você tem que olhar Que a economia americana Ela está voltada Muito mais Para papel Muito mais Para atividades financeiras Do que para atividade Produtiva Direta Então É outro caso também É outro caso também Eu não sei Honestamente Eu acho que Na minha visão As lideranças americanas Têm uma miopia Muito grande Com relação ao mundo Mas é a vida também É problema deles Não meu Exatamente A gente sabe Que os Estados Unidos Tem muita produção intelectual A gente sabe disso Ninguém tem dúvida A questão toda Não é essa Será que eles estão Tirando proveito disso Eu não sei A questão toda Não é essa O problema é outro O problema é outro Exatamente O Gambini está falando Que o X Só é viável Com o petróleo caro O Tarcísio Eu não subestimo não Eles é que não estão Mostrando serviço Desculpa Mas eles é que Não estão mostrando serviço Perderam o Vietnã Perderam o Afeganistão Não fizeram nada No Iraque Então Agora se vocês acham Que aquilo é o paraíso Boa sorte Vocês acham Que é o paraíso Perderam o Afeganistão Perderam o Iraque Perderam o Vietnã Abandonaram os curdos Traíram os franceses Vocês acham Que aquilo ali é o paraíso Eu não posso fazer nada Também né gente Aí É Destruíram o Iraque Olha gente Eu acho o seguinte Pra mim O Brasil O país mais importante Do mundo Tá aqui ó Eu não faço live Com bandeirinha americana Tá Vão esquecendo Vão tirando Se o uniforme aqui É da marinha americana Mas podia ser de qualquer força Precisa ser uma máquina De matar pra mim Eu penso a forma Mas eu vejo a vida Da seguinte maneira Da seguinte maneira O Brasil Pra ele tá bem O mundo tem que tá Se digladiando É melhor pra gente Eu vejo dessa forma Eu tenho uma visão pragmática Vocês não conseguem ver isso O civil não consegue ver isso Porque ele não tem Uma análise militar das coisas Na análise militar Você tem que ver o inimigo Se pegar Porque aí fica tranquilo ali Porque se não tiver oposição Dificilmente agora Vocês vão ter outro Iraque Gente Hoje não dá mais Hoje não dá mais Esse é que é o problema Não dá mais Porque o O problema todo é o seguinte O cara acha Que quando os Estados Unidos Tá bem Que vai ser bom pra gente Também não Ele tá cadendo pra você Pra ele Você é um cucarate Desculpa dizer Tu é o cara Que vai lá Pra limpar a rua Lavar cadáver Fazer Uber É isso que ele quer de você Cara Ele não quer que você Vá lá pra ocupar A Casa Branca Ele não quer isso de você Ele quer que você Vá lá e fazê o serviço Que ele não quer fazer Vamos separar as duas coisas Vamos separar as coisas Não são países Irmãos Eles não querem o bem Do Brasil Fuderam com uma porrada De país Gente Isso é que é verdade Mataram mais de um milhão De pessoas no Vietnã Eu não posso torcer Pelo sucesso De uma potência assim Um Iraque Uma Sérvia Um Vietnã O problema é o seguinte Com o fim da União Soviética Com o fim da União Soviética Passou a existir Só uma potência no mundo Então o que acontece Estados Unidos Podia fazer o que ele quisesse Aí criaram o Kósovo Olha quantos países Eles criaram de lá pra cá Criaram o Sudão do Sul Invadiram o Iraque Destruíram a Yugoslávia Tá Invadiram Pô Ajudaram a arrebentar com a Síria Ajudaram a arrebentar com a Líbia O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? É, exatamente Gastaram mais se metendo no país dos outros Do que Não O Fábio é o seguinte Você tá perguntando Por que que eu coloco 2015? Porque eu acho que aconteceu o seguinte Veja bem É a visão que eu tenho Você pode discordar dela Ajudar a achar outras verdades 2015 Eu jogo como Uma referência Mas não é, né Um marco efetivo Vai 2015 mudou Não Eu acho que aconteceu o seguinte O Putin Viu o que aconteceu com a Líbia Ele viu E ele viu que a Síria Tava indo no mesmo caminho Olha a ideia do Putin Barrar A dilaceração da Síria Ele conseguiu É um fato O Putin conseguiu Eu acho Que dali pra frente Os Estados Unidos Não avançou mais 2015 Pra vocês terem uma base Já se sabia Que o Afeganistão Era um atoleiro Já se tinha Certeza absoluta Olha gente Não é 2015 não A fedentina Do Afeganistão Começou a cheirar mal Lá por 2010 Já tava fedendo Pra caramba 2009 2010 Quem assistiu Aquele filme O Warren Martini Viu isso daí Tava fedendo mesmo Fedendo Esse aqui é um fato Tava fedendo Então Os caras já viram Não vai dar Não vai dar O Putin Interviu na Síria Os Estados Unidos Se retraíram O Putin Não sai mais Da Síria Gente Ele não vai sair mais Então De lá pra cá O mundo Vem mudando Aí teve Aí Aí você pega 2021 Aqui Que foi Que arrebentou tudo Né Mianmar Uma série de coisas Cara Livre em português Pra entender O Afeganistão E o Talibã Difícil Eu vou te aconselhar Luan Já que você quer Entender isso aí Você tem que pegar Ó O Lucas Tá colocando Outra referência Invasão da Crimea Também É uma Mas na sequência Da outra 2014 A Crimea É 2015 Você tem razão Vou bem lembrar Bolaço Bolaço teu Mas eu acho assim É A gente tem que começar A olhar essas coisas Você vai estudar Afeganistão Por exemplo Você não pode ver Livro de Ocidental Vai falar aquela coisa Vai falar aquela historinha De sempre Que o Talibã É isso E o Talibã O Talibã é malzinho A gente é aquela bonzinha Essa choradeira Essa mulher mentiraiada Eu não acredito nisso Eu pego esses livros Eu acho tudo bullshit Eu não acredito Eu pego o Al Jazeera RIT CGTN Aí você começa a ver Mais ou menos Eles mostram Mais ou menos A coisa Mais ou menos Mas essa visãozinha De Ocidental Pra mim Não come gente Desculpa Mas eu nem leio Eu já leio com asco Com narizinho torcido Essa é outra coisa Subestimar a inteligência Do Paquistão Se você estudar O Serviço Secreto do Paquistão Você vai entender muito O que aconteceu na Paganistão Olha O Carlos Eduardo Tá falando uma coisa Que não sei que seja Um dos livros Eu vou te contar A história do Laurence da Arábia Alguns anos depois Da morte dele Foram entrevistar Um parente Do Laurence Não sei se era irmão O que que é Não sei Tá no seu grau De parentesco E a certa altura O jornalista Falou assim Não Porque O Laurence Como britânico E a pessoa começou a rir Falou O britânico Ele não tinha nada De britânico A mente dele Não era britânica Gente Ele tinha uma mente oriental Ele tinha uma mente Voltada pra aquilo A mente Por isso que deu certo Você não acha Dois caras Que nem ele Não Difícil Cleiton Clemente Salve comandante Assista todos os seus vídeos Durante meu turno de porteiro Um grande abraço Olha lá Eu creio Fica de olho na portaria Malandro Pração pra você É Tiago Você jogou bem A Crimé Eu acho que é um marco Interessante O Putin jogou muito bem Na Crimé Muito bem Ele jogou muito bem Você mandou bem Eu acho que é um marco Interessante É, eu não sei Se é a história O Claudio Eu não vi a matéria Eu não sei dizer pra você Eu não sei dizer pra você Se é real Mas a história de energia Não vai dar certo Sinceramente Não vai dar certo E Zezinho Um grande abraço Pra você Lawrence Era o Thomas Edward Lawrence Lawrence da Arábia Thomas Edward Lawrence Assiste o filme Chamado Lawrence da Arábia Muito legal Muito bacana Você vai gostar Cara Você tocou num assunto legal J. Edgar Hoover Eu acho aquela figura do Hoover Uma das figuras mais interessantes Do século XX nos Estados Unidos Porque ele fez do FBI Que não era nada O FBI não era nada Nos Estados Unidos Nada O FBI não era porcaria nenhuma Quando o Hoover pegou Ele pega o FBI Acho que em 1924 Se não me engano E ele morre em 1972 Ele morre no cargo Com 40 e poucos anos lá O Hoover era esperto Gente Ele era muito esperto Ele era muito esperto O Felipe O Felipe O diferencial do 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 Lawrence da Arábia É aquilo que eu tento ensinar Pra vocês Pensar com a cabeça dos outros Ele pensava com a cabeça dos árabes Ele pensava com a cabeça dos árabes Essa aqui é uma verdade Pensava com a cabeça deles Aí deu certo Difícil você achar alguém assim Vamos dar o like pessoal Vamos ajudar o canal Vamos dar aquele like maroto Que vocês ajudam aí A Daena E Dano Um grande beijo pra você É Vamos ver se a gente Traz esse rapaz Pra falar aí O Jefferson Vamos tentar trazer É que é difícil gente Eu canso Você manda às vezes convite O pessoal não vem Aí eu sou meio Meio largado Com as coisas É Um abraço Pessoal do Forte Coimbra É o Lorenzo da Arábia É Eu acho difícil Você fazer um cara Você fazer um cara que nem O Lorenzo é muito difícil Ele entendia bem a cabeça dos árabes Falava árabe Conhecia aquilo ali Ele teve expedições arqueológicas Antes da guerra Ele conhecia bem Tinha um conhecimento Cultural fora de série É difícil você arrumar um cara assim Não é da noite pro dia Que você faz um cara desse jeito Não Lorenzo da Arábia Vocês tem que ler o livro dele Que é o Sete Pilares da Sabedoria É o livro que ele escreveu Ele era um escritor muito bom também Tem vários livros dele O Kissinger também É um cara muito bom Ele entende o mundo Eu acho que ele entende O negócio mais importante é isso Entender o mundo Tem gente que não consegue entender O que é o mundo Se você não entendeu Como é que as coisas funcionam A cabeça das pessoas Nunca vai ter bons resultados É isso que eu tento ensinar pra vocês Entender a cabeça dos outros Agora o pessoal não quer Ele já vem com ideia formatada O cara já vem com aquela ideia Que ele acha que o mundo é dessa forma E que não vai mudar E que sempre foi assim Não vai ser sempre assim, camarada Tá mudando Tá mudando, né Eu penso assim Eu coloco as coisas dessa forma Você tem que olhar Que as redes sociais Elas trouxeram pro mundo Elas inundaram o mundo Milhões aí De muçulmanos Eslavos Orientais Com novas ideias As ideias vão influenciar o mundo Não vão ser mais Só as ideias ocidentais Não vão ser mais Que é um exemplo De uma coisa Que eu acho que vai mudar Muita coisa É o TikTok, cara Eu acho que o TikTok Vai mexer com uma porrada De rede social aí Eu tava vendo esses dias O Facebook Ele não se entende mais O Facebook Tocou uma bagunça Tremenda Bagunçou mesmo É um mundo novo É uma realidade Pode ser, Fernando As melhores redes sociais Já nem foram criadas Eu acho isso Só que eu acho O seguinte também Eu concordo com você Só que eu acho Que o domínio De Facebook Google Vai acabar, cara Isso vai acabar Eu não tenho dúvida disso Vai acabar Eu não acho Que dura muito tempo Não Eu não tenho dúvida Daniel O mundo tá sempre Se revolucionando, né O mundo tá sempre Se revolucionando Sempre Sempre A industrialização Foi uma revolução A eletrificação Foi outra revolução A urbanização Foi Vocês querem revolução Or que a urbanização, gente? O homem sai do campo Vem pra cidade Isso mudou tudo Isso mudou tudo Muda a cabeça Muda a cabeça do cara O homem urbano Ele pensa de uma outra forma Uma forma diversa Do homem Do homem do campo Bom, Cláudio, eu vou ser sincero Pra vocês Na minha cabeça TV não tem futuro Na minha cabeça A televisão Não tem futuro Também tem isso Olha aqui Outra saída 5G vai trazer Plataformas Que não imaginamos Até agora Isso é verdade Agora eu acho assim Eu acho assim Tem uma coisa que eu Eu vejo Como é muito importante Aqui no canal Gente Eu não gosto Tem uma coisa Que a gente usa na Marinha Uma palavra Que é fora Que se chama Bisuleu O que é Bisuleu? Tudo aquilo Que o cara Dá uma importância Tremenda Que não serve pra nada Então eu vou Dar o exemplo De Bisuleu Tinha um cara Um guarda-maria Ele foi viajar Pra um país Aí ele trouxe Uma lhama empalhada Uma lhama empalhada Sabe lá o que é uma lhama Pra que você vai usar Uma lhama empalhada O outro comprou Uma máquina De escrever em ára Então a gente vê Umas coisas Aí na internet Que não serve pra nada Umas maluquices Sabe Eu pedi Comparação Das forças armadas Do Brasil Com a Tailândia Quem ganharia Uma guerra O Brasil Contra a Tailândia Olha só as coisas Os caça-likes aí Quem ganha Uma guerra Brasil contra a Tailândia Isso é Bisuleu Eu não acho Que vai ter Abandono da OTAN Não gente Eu não acho Que vai ter Abandono da OTAN Eu não acho Eu acho Que vai ter Pode ter Uma evolução Mas abandono Mesmo Eu acho difícil E outra Rodrigo Você tem que meter Uma coisa na cabeça De vocês A OTAN É o cheque americano Se os Estados Unidos Tirar o checão De lá O poderoso checão Acabou a OTAN Quem é que vai Vai sustentar a OTAN A Bulgária Acho que não A OTAN é os Estados Unidos Camarados O dia que ele tirar o cheque Dali acabou Tem super trunco também Coisas armadas Essas coisas tudo Eu acho Gente Que nós estamos Partindo Para uma coisa É O Raia Televisão Ela é importante Para algumas Faixas etárias Eu acho Mas já não tem Mais a importância Que ela tinha antigamente Ela já não tem mais A importância Que ela tinha antigamente Ela não tem Prova é A grande prova Que a televisão Não tem importância É a vitória Do Bolsonaro Em 2018 Ele tinha um tempo mínimo No horário eleitoral Teve o caso da facada Também não vou entrar nisso Mas a televisão Teve pouca importância Né? Olha gente Eu vou ser sincero Para vocês O único lugar Do mundo Luiz Fernandes E que um exército Multinacional Funciona É na minha Cristaleira Que eu tenho lá Uma coleção De soldadinhos De chumbo Tem soldados Do mundo inteiro É o único lugar Que eles não brigam É o único lugar Porque esse exército Da Europa Eu não acredito Camarada Eu não acredito Já eu venho falando aqui Eu duvido Que um búlgaro Que é a mesma coisa Que um norueguês Eu duvido Sinceramente eu duvido Que um português Que é a mesma coisa Que um turco Eu duvido Sinceramente eu duvido Eu duvido Honestamente duvido Agora se eles quiserem Tentar com eles O europeu vive de ilusão Mesmo Gente como é Que vai dar certo Um treco daquele Você acha que um português Ele vai Gente vamos lá Vamos dar uma olhada No mapa da Europa Quer ver Vamos dar uma olhada No mapa da Europa Quer ver Vamos dar uma olhada Aqui Ó Quer ver Pera aí Aqui ó Ó Tá o mapa da Europa Vamos aumentar Olha aqui ó Aumentar um pouquinho Vamos ampliar Você pega uma Turquia E Portugal Os dois são da OTAN Concorda? Os dois são da OTAN Muito bem Cara o que o português quer É completamente diferente Do que o turco quer O turco tá próximo da Rússia Próximo da Grécia Próximo do Irã Do Iraque Da Síria De Israel Eles tem problemas Que os portugueses não tem Aí você pega no contraponto Um espanhol e um norueguês Eles tem problemas diversos Cara O espanhol não sente As mesmas dores Que a Noruega sente Eles não tem As mesmas crises Né? Não tem as mesmas crises Pega um polonês E um grego Você acha que eles Querem a mesma coisa? Não querem Que eles vão lutar Com o mesmo afim Para as mesmas coisas? Tem que ser uma ameaça Muito grande Para amalgamar Tudo isso daí Eu não acho Que vai funcionar Eu posso estar errado Mas eu acho Que não vai dar certo Sinceramente Eu acho Que não vai dar certo Mas É Turquia e Grécia Tem uma rivalidade histórica Que são membros da OTAN Pô É Imagina isso Olha o Cauê Soldado falando alemão Sargento falando francês Tenente falando italiano Eu não acredito Que vai dar certo Desculpa gente Mas eu não acredito Eu não acredito nisso Tá? Eu não acredito 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 Tiago Oportunidade Para o Brasil Vai ter um monte Já estão vindo O Brasil está ganhando dinheiro Com essas coisas Mas o problema é que aqui Você tem um Estado caro Educação é ruim O coitadinho do brasileiro Se vira Mas a gente Não chega para ele Eu vivo sempre falando isso daí Que o Brasil vai ganhar muito dinheiro Com essa nova ordem Que está vindo aí Mas que vai chegar para o brasileiro da ponta Duvido, cara Eu duvido Ô Roberto A OTAN é um exército multinacional De fato é De fato ela é Mas nunca foi posta a prova, né? Nunca foi posta a prova Boa sorte A hora de colocar Agora o pessoal acredita, né? Não Tô Botando Botando Que eu não acho Não Não acho Que tem outro país Com armas nucleares Que não declaram Todo mundo sabe De todo mundo Todo mundo sabe Da vida de todo mundo Nesse jogo aí, gente Carlos Eu não acho Que a OTAN vai acabar Eu só acho Que ela seria ineficiente Numa situação De um conflito Só A não ser que houvesse Uma ameaça muito grande Contra a Europa, gente Nós estamos vivendo Um mundo cada vez Mais individualista Como é que vai dar certo O exército multinacional, gente? É um mundo cada vez Mais individualista Vocês falam Ah, mas tem a legião estrangeira Sim, tem a legião estrangeira Opa, porreta Os outros séries São todos franceses Enquadrando todo mundo ali, né? Para, gente Para Exatamente Tem que começar A punificar o idioma E procedimentos Eu não acredito nisso O Claudio falando A Rússia Você mobilizou 100 mil soldados Em 72 horas Eu estou em 6 meses É verdade Olha o Nelson aqui Eu assisti Máquina de Guerra Estou rindo até agora Pô, Nelson Mas aí que está, cara Aí que está o negócio Esse filme Era para ser uma comédia Mas virou uma coisa Fora de série O filme é muito bom O filme é muito bom Ele mostra O desastre mesmo Aquela cena Que o afegão Na tribo Fala para o general Para ir embora Pede para eles irem embora É emblemática, né? Emblemática Eu acho emblemática Quando ele fala O general fala O aldeão fala Com ele lá Vão embora Vocês estão atrapalhando É emblemático, cara E tem uma hora Que um cabo Um fuzileiro Tinha que ser fuzileiro, né? O fuzileiro Fala para ele Que ele não sabe Quem é o Talibã E de fato O Talibã pode ser Qualquer um Qualquer um O cara do ônibus Pode ser o Talibã O cara que está varrendo A base lá Pode ser um Talibã Ah, o Carzai Também é O Carzai também É, gente Eu acho assim Vocês têm que Estudar Você tem que estudar As personalidades Dos líderes O relacionamento Das tropas Isso tudo é importante Como são formadas As tropas Como são compostas Eu tento dar Para vocês A visão mais realista Possível Das forças armadas A visão real De como ela é De como ela é Que não tem fantasia Ontem o Schiverts Fez lá no canal Bom Combate Juntou o Coronel Schiverts Que foi adido Na França e Bélgica E o Coronel Vieira Que foi adido Na Polônia E República Tcheca Foi uma live De primeiro mundo Uma live De primeiro mundo Porque mostra Como é que é O trabalho da adidância Dois profissionais Mesmo É o Karzai O Gani Não é só isso Esses caras são Camarada Karzai Gani Malala Greta Guaidó O Chakashvili E um outro Que tem aqui no Brasil Que eu não vou falar O nome dele Tudo farinha Do mesmo saco Vieram tudo Do mesmo lugar João Tudo plantado Tudo plantado O Talibã Jogou muito bem Essa é uma verdade Agora Aqui tá né Daniel É uma coisa Vocês tem que olhar O Talibã Formou quadros O Talibã Formou quadros O Talibã Tinha excelentes quadros Eu vi outro dia Eu não me lembro Qual o canal Foi um canal europeu Canal europeu E entrevistaram Um comandante Talibã E eu fiquei surpreso Do nível do cara Da consciência dele Das coisas Eu não vou falar Quem é o brasileiro Mas tem um brasileiro Aí nessa Navalny Esqueci o Navalny Tem o Navalny Então vamos lá De novo Navalny Karzai Malala Greta Guaidó O Sakashvili Quem mais? Quem mais? E tem um do Brasil Que eu não vou falar Quem é Tem um do Brasil Vai pedir voto Pra você Já já Elvis Araúr Seja bem-vindo Ao Clube de Canais Você vai ser feliz aqui Ó O Chivert e o Vieira Falaram que os adidos Não são espiões Eles falaram Como eles foram adidos Eu não posso contestar Tá Mas a minha cara Tá dizendo outra coisa Um grande abraço Para os dois Agora Lázaro Eu vou te fazer uma pergunta Você acha que eles Iam admitir? Grande abraço Para o Chivert e o Vieira Que são meus amigos Que eu gosto Pra caramba Deles Foi muito boa Live de hoje Depois vocês assistem Vocês vão adorar A live foi maravilhosa Do começo ao fim Eu tava trabalhando Aqui no escritório Aí botei na caixa De sonho Fiquei assistindo Pô O Chivert Ele dá show Vieira Então Dupla muito boa Dupla muito Aconselho vocês Assistam O canal Bom Combate Foi muito legal Eu acho Assim Foi a melhor live Do mês Foi essa daí A melhor live Do mês De setembro Foi essa daí A live foi fora De série A live foi fora De série Vamos dar o like Pessoal Vamos dar o like Comentar Compartilhar Vamos ajudar o canal A crescer Foi no chimarrão Com ataque Vocês olhem lá No Bom Combate Vocês vão achar Vê pela data De ontem Pô Eu achei a melhor live Do mês Cara Mandaram muito bem Mandaram muito bem Mesmo Mandaram muito bem Muito bem A live Era pra durar uma hora Durou uma hora E pouco De cabo a rabo Foi muito boa 009 Não, mas foi boa Eu acho Foi a melhor live Que eu vi esse mês Aqui no YouTube Foi essa daí Gostei muito Muito bacana Pode trazer de novo Aí que Porque a live Era pra durar uma hora Mas durou uma hora E porrada E você gostou Ele falou de tudo Falou da comida Da Polônia Falou das viagens Da Tcheco-Lová E do Paquistão Nossa Foi um Foi uma aula Foi uma aula Eu gostei muito Um salve pro estado Do Paraná Como dizia aquela musiquinha Paraná querido Sua terra e seu povo Eu venho de novo Homenagear Tem uma música assim Paraná querido Sua terra e seu povo Eu venho de novo Homenagear Um estado muito bacana Povo maravilhoso Um salve Melhor live do mês Eu achei É o Giap Morreu tem pouco tempo O Giap Morreu tem pouco tempo Era um cara Fora de sério Bom gente Eu tenho que encerrar Que eu vou pra live Do clube de canais Quem não tá inscrito No clube de canais Aí se inscreva É milionário José Rica O milionário José Rica Era fora de sério Fora de sério Ceará também Um grande abraço Pra todo o Ceará O Cearense Diz que é o judeu brasileiro Porque você acha Em todo lugar O povo pra ser inteligente É o Cearense Olha só o Cearense Castelo Branco O presidente O Humberto Alencar Aí você tem aí Diná Silveira de Queiroz Renato Aragão Tom Cavalcão E Falcão Adoro Falcão Adoro Falcão O Ceará Só tem gente inteligente O Estado Pra dar gente inteligente É o Ceará Fora de sério Fora de sério Bom pessoal Tem que ir Que eu tenho live Do clube de canais Daqui a pouco Eles vão me apertar lá Então um grande abraço Pra vocês pessoal Não deixem de ver a live Do canal Bom Combate Ontem com a entrevista Do Vieira Que foi show Foi avassaladora Eu vou agora Pro clube de canais Cinco minutos E a gente tá entrando No clube de canais E a gente volta amanhã Então Sempre com responsabilidade Compromisso E fé no Brasil Pessoal Até mais É amanhã tem palestra Na décima A justiçao de formato Da escola superior de guerra Tá palestinando lá Mãe E aí E aí E aí E aí E aí Abertura